Olha, um caso que é um exemplo de honestidade aqui no litoral de São Paulo. Um motorista de aplicativo encontrou e devolveu grande quantia em dinheiro de um casal de idosos que havia esquecido do carro dele após uma corrida. O reencontro de Tiago com o casal foi emocionante e eu mostro o vídeo. Ai, minha Nossa Senhora da Aparecida, como você é bom, meu filho. Continua assim que você vai ser feliz na sua vida. A idosa que aparece emocionada no vídeo é a dona Lindete, de 80 anos. Ela e o marido, o senhor Francisco, de 69 anos, são feirantes, vendem caldo de cana e água de coco. 30 anos vendendo, todo dia, não falta feira, vem sempre aqui na feira. Todas as feiras aqui da Praia Grande, né? Começa na terça, vai até domingo. O motivo para a tamanha emoção foi ter esquecido no carro de um motorista de aplicativo uma bolsa com uma quantia muito importante para o casal. Eu vi que estava demorando, aí já liguei lá para a oficina. Aí ele falou assim, ó, tia, ele já acabou de sair, mas aconteceu isso, eu insiste, Maria? Eu já peguei até o celular, joguei assim lá com força, né? Volto, comecei a chorar, a chorar. Aí chegou em casa, eu coloquei meu joelho no chão. Foi dois minutos da campanha, plim, eu falei para a mulher, o rapaz veio trazer o dinheiro. Eu já sabia. Você já tinha esperança de que... Com certeza. Eu tenho uma fé tão grande que eu tenho certeza que vai acontecer aqui e acontece. É aí que o Tiago entra pela segunda vez na vida deles. Motorista há pouco mais de um ano, ele encontrou a bolsa no banco de trás. Algo comum de acontecer, mas não com a quantia tão grande. As pessoas com tantos afazeres esquecerem objetos dentro do carro. Mas essa quantia tão expressiva foi a primeira vez. Quatro mil reais. Essa foi a quantia esquecida no carro do Tiago. Esse dinheiro estava separado para consertar essa comba aqui, utilizada pelo casal de idosos para trabalhar todos os dias na feira. Nós estamos retomando de uma crise, de uma pandemia, né? Então, assim como eu, eu também sei que muitas pessoas estão necessitando de valores, de quantia. Então, eu tive empatia também e também coloquei em prática os valores ensinados pelo meu pai. E consegui, né? Provar para todo mundo que a essência do brasileiro ainda é essa. Que o brasileiro é feito de pessoas aguerridas, trabalhadoras, que têm fé em Deus e que também praticam honestidade, né? O José Wilton foi quem compartilhou o vídeo. Para que as pessoas pratiquem as coisas boas. Nenhum mundo que a gente vê maldade, má intenção, né? Então, esse tipo de atitude precisa ser divulgada. Eu não achei apenas um dinheiro. Hoje, conhecendo o seu Chico, a dona Lindete, eu descobri que eu achei amigos. Olha o vídeo aí, abre o áudio. Tira a trilha e abre o áudio. Continua assim que você vai ser feliz na sua vida.